Foi tanto tesão, foi tanto tesão Com a puta malandra, com a puta malandra Na hora de gozar, ela ficou de perna bamba Foi tanto tesão, tanto tesão Com a puta malandra, com a puta malandra Na hora de gozar, ela ficou de perna bamba A putaria começou e a orgia rola solta Novinha quer peru, bota o dedinho na boca Sarra louca, sarra louca Se ela quer peru, coloca o dedinho na boca Caralho, sarra louca, vai! Sarra louca, se tu quiser peru, coloca o dedinho na boca De noite senta a mamãe, de dia que senta a filha De noite senta a mamãe, de dia que senta a filha Senta na pica, se joga na pica, tu trepa na pica Que isso novinha? Ai caralho, bagulho é louco Foi tanto tesão, foi tanto tesão Com a puta malandra, com a puta malandra Na hora de gozar, ela ficou de perna bamba De noite senta a mamãe, de dia que senta a filha De noite senta a mamãe, de dia que senta a filha Senta na pica, se joga na pica, tu trepa na pica Que isso novinha? Ai caralho, bagulho é louco Foi tanto tesão, foi tanto tesão Com a puta malandra, com a puta malandra Na hora de gozar, ela ficou de perna bamba Foi tanto tesão, tanto tesão Com a puta malandra, com a puta malandra Na hora de gozar, ela ficou de perna bamba A putaria começou e a orgia rola solta Novinha quer peru, bota o dedinho na boca Caralho, sarra louca, vai Sarra louca, se tu quiser peru Coloca o dedinho na boca, vai De noite senta a mamãe, de dia que senta a filha De noite senta a mamãe, de dia que senta a filha Senta na pica, se joga na pica, tu trepa na pica Que isso novinha? Ai caralho, bagulho é louco Foi tanto tesão, foi tanto tesão Com a puta malandra, com a puta malandra Na hora de gozar, ela ficou de perna bamba De noite senta a mamãe, de dia que senta a filha De noite senta a mamãe, de dia que senta a filha Senta na pica, se joga na pica, tu trepa na pica Que isso novinha? Ai caralho, bagulho é louco